Olá gente linda do meu canal, olá cozinhomios e cozinhomias, bem vindos a mais uma novela gastronômica do seu sábado à hora de almoço. Eu sou o Zé, este é o canal cozinhomio e se você ainda não é lindo, se ainda não faz parte desta família linda de cozinhomios e cozinhomias, não se esqueça, pode ser lindo de um momento para o outro, à distância de um clique. Basta inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar like, 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 like. A receita de hoje são joaquinzinhos, bem à portuguesa, ou também carapao pelinho. O joaquinzinho é mais pequenino, devo dizer que aqui também há joaquinzinhos, mas a maior parte é carapao pelinho. A diferença entre o carapao pelinho e o joaquinzinho é só o tamanho, mais nada, é o mesmo peixe, é a mesma coisa. Este vídeo de hoje vai ser um matar saudades dos sabores da minha terra, mas também, mas também, uma tortura. Uma tortura, mas é culpa minha. Eu é que me meto nelas. Tortura no sentido que, você viu o vídeo do mercado do livramento quando eu estava em Setúbal. Pois é, aquele peixinho todo fresquinho ali, que até dá vontade de comer cru, quase. E eu meto-me nelas porque venho fazer joaquinzinhos, tenho aqueles congelados aqui do Mar da Suíça, que é a única coisa que a gente aqui apanha. Assim sendo, vamos acompanhar os joaquinzinhos com arroz de tomate, também bem à portuguesa. A receita do arroz de tomate, vamos deixá-la de parte, porque já existe aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui, aqui, não sei, que é arroz de tomate à portuguesa com entrecosto frito. É o nome do vídeo, acho eu. É o título do vídeo. E nós vamos então mostrar os ingredientes, que não são muitos. É uma coisa fácil, 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 fácil de fazer. Produção, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Os ingredientes, como pode ver, são estes. Um quilo de carapao pelim, ou joaquinzinhos. Por exemplo, este é joaquinzinho, porque é pequenininho. Este já é carapao pelim. A diferença entre o carapao pelim e o joaquinzinho é mesmo só o tamanho do peixe. Depois temos aqui farinha, onde vamos, digamos assim, ensopar o joaquinzinho, para depois fritar. Antes disso, vamos temperá-los com sal e depois basta fritar-los em óleo. É fácil, fácil, fácil. Eu gosto deles até ligeiramente um pouco crocantes. De jeito a que se coma tudo. Cabeça e tudo. Eu só deixo mesmo um rabo. Isto não faz parte da receita. Isto é um campar em soda com o qual eu vou fazer magia. Não acredita que eu consigo fazer magia com este campar em soda. Vai ver, ele vai desaparecer todo. Eis a magia. Bom, e assim sendo, bora lá. Bora lá então fazer os joaquinzinhos. Bem, bem à portuguesa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto